O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu máxima contenção durante a reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU na noite de domingo, convocada após o ataque iraniano contra Israel. Guterres insistiu na responsabilidade comum da comunidade internacional para evitar uma escalada do conflito na região. O porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse no domingo que os Estados Unidos vão continuar a apoiar Israel, mas não vão participar numa eventual resposta israelita contra o Irã. A população israelita que vive em Kiriath-Shemona, perto da fronteira com a Síria e com o Líbano a norte, passou uma noite angustiante de sábado para domingo. As forças israelitas voltaram a impor um conjunto de medidas restritivas por precaução face ao ataque do Irã. . . .